Fala galera do canal Caio Vinicius beleza tudo tranquilo aí com vocês bom hoje vamos falar de lanterna beleza vou mostrar aí para vocês as minhas principais lanternas e logo em seguida aliás vou falar um pouquinho sobre elas e logo em seguida vou mostrar para vocês aí um teste que eu fiz lá no interior no ambiente bem bacana é a potência da luminosidade de cada uma delas tranquilo vamos lá conversar a respeito delas segura aí aí a propósito aqui ó se tiver curiosidade a minha roçadeira com minharado enxada rotativa e outras outros equipamentos que eu ainda não consegui mostrar no canal beleza e aqui uma plantadeira que já foi bastante utilizado aqui no terreno vamos para as lanternas que hoje o objetivo é lanterna valeu galera essas são as primeiras lanternas que eu considero as minhas principais lanternas cada uma delas com uma característica específica e foram compradas com um motivo específico certo menos essa aqui essa daqui eu comprei porque eu achei ela bacana quando ela chegou ela mostrou uma característica interessante porém que eu não esperava tá então vamos lá começando por essa daqui essa daqui cadê deixa eu ver aqui melhorar aqui pá é uma cri que eu comprei no aliexpress achando que era uma convói certo comprei porque o anúncio do aliexpress estava uma convói mil lumens então eu queria uma lanterna de mil lumens o preço estava muito bom e eu comprei quando chegou veio com essa outra marca porém eu não reclamei não falei nada porque eu paguei um preço justo para a qualidade da lanterna e ela tem uma luminosidade muito bacana e vocês vão ver lá no no vídeo dos testes certo algumas algumas funções legais e é isso aí tá uma lanterna bem bem interessante mesmo ela funciona com bateria que é uma coisa que eu gostei muito essa daqui é a led lancer t2 ela tem 250 lumens 240 lumens aliás e o que é interessante dela é o foco que ela faz na longa distância ela não abre ela fica esse foco concentrado mesmo na longa distância então para achar alguma coisa que está distante que você precisa fazer a luminosidade dele especificamente sem abrir o foco para o ambiente completo essa daqui é muito legal para isso comprei na crosta tem que falar onde eu comprei né essa daqui eu comprei de um amigo que vende materiais de internet e é uma lumi top 6 é deixa eu ver aqui tô a 2.0 ela funciona também com a bateria 18 é 18 alguma coisa que eu não lembro mas vamos olhar né que é uma coisa que eu também gostei muito aqui ó 14 500 a 18 a outra tem resistência à água uma lanterna muito boa e capacidade máxima de 600 lumens com 5 funções aliás 4 funções então é uma lanterna muito bacana ela tá sempre no meu na minha mochila que eu uso para trabalho já me tirou de algumas situações é complicadas e por ser pequenininha tá sempre comigo essa aqui é uma convói s2 que eu comprei também no aliexpress eu acredito que seja uma lanterna que não seja original porém a qualidade dela é muito boa ela segundo a o anúncio ela vai até na capacidade máxima 900 lumens também funciona com bateria certo ela tem uma luminosidade muito bacana para o tamanho e eu também não reclamei se ela era original ou não por conta da qualidade do material é legal ela muito bem acabada muito bem construída e a capacidade de iluminação que ela tem que também é legal o que que eu acho interessante nessas lanternas tirando a led lancer que funciona com três pilhas a essas três funcionam com bateria então que é legal dessas 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 lanternas eu posso carregar com essa com esse carregador de bateria que ele carrega tanto na tomada através de um carregador de celular quanto no carregador veicular quanto nesse painel solar certo então eu tenho esse pequeno painel solar ainda não fiz o teste para saber quanto tempo eu preciso para carregar uma bateria dessas com esse equipamento porém eu já prestei eu já sei que carrega porque eu já fiz o teste tá então na hora que eu espero o carregador com a bateria no painel ele já dá é a função aqui carregando beleza deixa só eu mostrar aqui pra vocês só um segundo bom isso aqui é só pra mostrar tá a bateria tá praticamente carregado noventa e seis por cento eu espetei aqui ó no carregador solar e vocês podem observar que ele está carregando tranquilo mas eu não vou mentir pra vocês não eu vou confessar que eu nunca fiz o teste para saber quanto tempo eu preciso com esse painel para carregar a carga completa na bateria bom já é um motivo aí para o próximo vídeo bom agora fica aí com os testes e digam aí que vocês acham da de cada uma dessas lanternas aí beleza se quiserem saber algo mais é só perguntar nos comentários que a gente faz um um vídeo falando especificamente de cada lanterna claro das informações que eu consegui sobre cada uma né que vai que essas lanternas que vieram da china não tem informação suficiente para a gente passar uma informação mais detalhada a respeito delas beleza bom fica aí com o teste e comentem o que é que vocês acham sobre a capacidade de cada uma delas tranquilo bom senhores vamos começar o teste com a led lancer t2 e nada melhor do que um ambiente como este aqui para poder testar a lanterna beleza pegando aqui a parte mais escura saindo aqui da luz do poste e vamos lá a led lancer ela tem pelo menos essa lanterna aqui foco tá então é uma lanterna de foco ela não espalha a luz só que ela vai buscar bem longe então dá para ver aí ó bom agora vamos a crie eu acho que é esse nome beleza voltando para o mesmo lugar e agora aqui já tem ela tem um foco no meio mas ela espalha bem a luz pode observar aí ó foco e espalha vamos aqui as funções estrobo ss e aí forte médio fraco e aí estrobo ss e o forte tem uma boa luz uma boa iluminação tá uma boa luminosidade no caso e aí deixa virar um dia aí ó muito boa mesmo e aí e aí e aí e agora vamos testar a convói convói s2 ela não tem foco tá aquela aquele foco no meio mas espalha bem deixa tudo muito claro vai ó convói 900 lumens pelo menos é o que diz a embalagem tá mudar aqui a função mudou de novo estrobo ss fraco mais um pouquinho um pouquinho mais forte abre mais um pouquinho e aí eu apertei aqui mas não vejo muita alteração nesse nessa função aqui agora agora função mais forte bom gente agora eu vou aqui na lume top 600 lumens lanterna bem pequena e bem boa também beleza aqui a função mais fraca ela também não tem aquele foco central médio pouquinho mais forte e agora na função mais forte de todas tá então bom como vocês podem ver cada lanterna tem as funções né a não ser a led lença que não tem é só um foco ok então cada uma delas vai render alguma coisa da mais fraca até mais forte então vai depender daquilo que você está precisando no caso de você querer identificar alguma coisa você bota alguma coisa que esteja se movimentando por perto da sua casa ou no caso aqui que eu tô em ambiente rural perto da sua propriedade aí você bota o foco mais forte e procura caso seja só para sair do escuro mesmo se localizar caso falte luz para chegar perto e você usa mais fraquinho que vai render muito mais beleza então é isso aí espero que vocês tenham gostado do vídeo da lanterna e até a próxima ah não se esqueça se gostou deixa aquele like tranquilão aí para o canal fortalece bastante beleza e aí é só festa e alegria gente valeu hein até a próxima tchau tchau tchau